Olá, minha gente! Hoje eu trouxe um livro para fazer uma leitura para vocês. Esse livro aqui, A Passagem Secreta, foi escrito pela minha amiga Suzana Moraes e foi ilustrado pelo Felipe Campello. A editora IMEP liberou a nossa contação aqui e eu fiquei muito feliz de escolher esse livro para ler para vocês porque é uma história que eu adoro. Eu escolhi fazer a leitura porque ela é encordel, tem a beleza da rima, da poesia e vocês vão poder acompanhar aí e quem sabe pensar na próxima rima que vem, na estrofa que vai ser lida. Então eu vou começar a leitura dizendo assim. Tinha uma casa na árvore, no quintal do vojoão, lá em cima da mangueira, sem nenhuma diversão, mas havia um segredo escondido até então. Que segredo era esse, escondido nessa árvore? Existia uma portinha que ficava escondida, por detrás de uma mesinha ficava despercebida. Ela era uma passagem para uma terra desconhecida. Olha o tamanho da portinha. Pendurada na parede, uma chave esquisita, era toda prateada, eu estava tão aflita, resolvi puxar a chave, que era muito bonita. Ao girar a fechadura, eu nem pude acreditar. A portinha se abriu, mostrando o lindo lugar. Pela passagem secreta, eu comecei a andar. Tudo era encantado naquele mundo desconhecido. Uma natureza estranha, de repente, um zunido, uma pegada bem forte. Ali perto eu tinha ouvido. Mas eu não achei ninguém, procurei por todo lado. De repente, uma fada daquele mundo encantado, pequena, linda e brilhante, me disse. Tome cuidado. Ele é muito perigoso, é melhor se esconder. Me levou para a floresta, tentando me proteger. Me falou de um gigante que lhe fazia tremer. Ele tinha pés enormes, era deste tamanhão. Assustava sempre as fadas com seu enorme bocão. O barulho que fazia, assustava até leão. Uau! 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 Tudo era bem tranquilo naquele mundo encantado. Mas aí, um certo dia, o gigante revoltado, corria pela floresta, berrando para todo lado. Uau! Uau! O que será? O que aconteceu? Procurei o tal gigante, pois eu nunca tive medo. Descobri que um espinho tinha entrado no seu dedo. E por isso ele gritava, coitado, desvendei o tal segredo. Ui, 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 coitado do gigante. Retirei o seu espinho e ganhei este cordel. Descobri que o gigante era bom, não era cruel. Eu jurei guardar o segredo do enorme Gabriel. Fechei a pequena porta e a chave se quebrou. A passagem tão secreta novamente se fechou. Entrei em casa feliz e o segredo ficou. A passagem secreta de Suzana Moraes, com ilustrações do Felipe Camelo, da Editora IMEP. E, enfim. Entrei em casa feliz e o luvir o sangue feliz. E, enfim. Se bilei guardei.